Se a vires por aí, diz que estou bem, que estou bem melhor e mais vou ficar. Que já me encontrei e diz que esqueci, que já tenho alguém. Bem-te e tenta esconder, que sem ela eu não sou ninguém. Não lhe digas que ainda estou aqui, a espera que um dia ele volte para mim. Para matar a saudade, e adormecer no seu peito. Não lhe digas que ainda matou o meu coração no dia em que o deixou. Hoje só desta saudade, mas vivo assim desse jeito. Se a vires por aí, se por mim perguntar, não lhe digas que estou onde me deixou. No mesmo lugar, diz que eu te segui, que até tenho alguém. Bem-te e tenta esconder, que sem ela eu não sou ninguém. Não lhe digas que ainda estou aqui, a espera que um dia ele volte para mim. Para matar a saudade, e adormecer no seu peito. Não lhe digas que ainda não lhe digas que ainda não lhe digas que ela matou o meu coração no dia em que o deixou. Hoje só me resta a saudade, mas vivo assim desse jeito. Sonho de acordar, de novo ao som dos seus passos. Para me deitar, quando eu cair nos seus braços. Mas não lhe digas que ainda não lhe digas que ainda estou aqui, a espera que um dia ele volte para mim. Para matar a saudade, e adormecer no seu peito. Não lhe digas que ela matou o meu coração no dia em que o deixou. Hoje só resta a saudade, mas vivo assim desse jeito. De coração desfeito.